Este é o momento do pão que o Senhor nos oferece para hoje, para terminar este dia. E eu estou usando o livro dos salmos, porque há uma palavra tão oportuna, um salmo de número 46. E eu estou usando salmos realmente conhecidos para que você possa participar. Diz o salmista e eu creio. Ah, Senhor, que coisa! Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Parece-me que está de acordo com os dias de hoje, não é? As tribulações que estão acontecendo dentro dos nossos dias, não é? Pessoas como eu, que fico como que meio agoniado de ficar dentro de casa, porque para mim é muito difícil ficar parado. Mas chega o momento que se nós não pararmos, sabe o que vai acontecer? Nós vamos cair numa armadilha a qual podemos ser atingidos. Portanto, não seja uma pessoa teimosa. É momento de parar? Vamos parar. E isto vai acontecer, isto vai passar rapidamente. Portanto, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Neste momento, é o momento que Ele nos pega no colo e diz para mim e para você que está me ouvindo. Senhor, eu estou com você nas minhas mãos. Ele está dizendo para mim e para você, você está aqui nas minhas mãos. E eu faço de você o que você que eu quiser, aliás. Você está aqui, sou eu que tenho o poder da morte e da vida. Eu tenho o poder da eternidade, eu tenho tudo. Portanto, é um momento que você tem que entender que Ele é o nosso socorro e fortaleza bem presente neste momento de angústia. Portanto, eu escrevi algumas coisas para compartilhar. Nós, às vezes, diante de tudo que tem acontecido, que é algo grave, todos nós temos parentes, ficamos preocupados, nada errado com isto. Por exemplo, eu tenho os primos e eles ligaram para mim para me perguntar, tudo bem? Porque eu falei, está tudo bem, estou em paz. Ele falou, você está em casa? Porque eles também estavam preocupados, não quer que eu fique na rua. Então, faz parte, faz parte da vida, não é? Portanto, não podemos esquecer que nós temos onde nos segurar, onde nos apegarmos. Ele é o socorro e fortaleza. Ele vai nos guardar. Ouça isto. Ele vai nos guardar. Não se desespere, não critique, porque é momento de oração, é momento de nós nos curvarmos diante do Senhor, como nós temos feito no nosso relógio de oração. Há um relógio de oração que você pode se inscrever e participar, onde você estiver. É momento de nos apegarmos com mais firmeza ainda a Deus. E este é o nosso conselho, é momento de oração, é momento de depender. Vamos manter viva a nossa fé, orando pela igreja e que todas, e por todas as autoridades, que sobre eles há um peso. Ouça o que eu vou dizer. Você já imaginou o peso de um prefeito, de um governador, de um presidente da república, de um governador de estado? O peso que cai sobre esses homens. Quando há esses problemas, eles são os mais atingidos. Por quê? Porque são responsáveis. Por que não orar por eles? Ah, pastor, é o bispo, mas eles não são crentes. Isso não importa. Não importa se você é crente, se você é espírita, se você é qualquer outra coisa. O que nós temos que entender é que neste momento, é momento de segurarmos nas mãos de Deus. E saber que Deus vai fazer isto acalmar, mas vai nos deixar uma lição enorme para que a gente possa prosperar e prosseguir daqui por diante de uma maneira diferente. Não pensar que somos donos da situação. Não. Estamos nas mãos de Deus. E Ele pode realmente ajudar. Portanto, a minha oração pelo presidente da república, governador dos estados, todos que estão envolvidos em autoridade, e eu sei da preocupação, pense comigo, já imaginou se tiver que ter uma vacina para cada cidadão 220 milhões? Já parou para pensar 220 milhões? Você pensou nisto? Às vezes nós não pensamos. Portanto, eu quero deixar bem claro que a igreja, ela ora pelas autoridades, porque queremos que eles também vençam esta batalha para saírem mais fortes, creio eu, e dependentes de Deus. Não por causa da sua sabedoria, que não funciona nesta maneira. Temos que depender de Deus. Portanto, eu convoco a nossa igreja, nosso rebanho, onde estiver. Participe, ore, interceda. E não esqueça que nós dependemos de você, como eu já tenho falado. Não esqueça que a gente tem despesa para fazer, e você sabe como fazer, tá bom? Então eu quero deixar mais uma vez uma palavra de oração. E você vai ter uma noite maravilhosa. Senhor amado, nós oramos e entregamos nas tuas mãos todas as autoridades. Quantos deles são criticados? As pessoas às vezes levantam críticas até infundadas. Tanto o Senhor machucando, às vezes até a família deles. Senhor, nós colocamos todos diante do Senhor. Porque neste momento, ó Pai, que nós estamos vivendo, ninguém, ninguém está imune de ser alcançado por este mal. Portanto, que a tua mão protetora venha sobre eles. Que esta mão protetora venha sobre eles. Senhor amado, eu te agradeço por ter aqui ao meu lado os pastores, pastor Luiz Carlos, pastor Otávio, pastor Robson, pastor Sérgio, e este grupo que está aqui, neste momento, participando. Todos nós aqui estamos com o mesmo desejo de ver tudo isso se acalmar para que voltemos à paz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Que você tenha uma noite abençoada. Mais uma vez, não durma com o anjo, porque ele não vai vir dormir com você. Você vai dormir sobre a proteção, sobre a guarda de Deus. Tá bom? Até o próximo encontro. Uma bênção para você. Para você. E aí Obrigado.